Processador ou placa de vídeo? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm na hora que vai montar ou comprar uma máquina nova, né? Porque são as duas peças mais caras ali do conjunto inteiro. E aí fica difícil você decidir se é melhor você investir mais em um processador mais parrudo ou de repente pegar uma placa de vídeo mais avançada. E aí qual deles faria mais diferença no seu tipo de uso? Qual que vale mais a pena, né? Seja aí pra você jogar ou pra você trabalhar. E bom, pra gente poder chegar a alguma conclusão, vamos entender primeiro como é que funciona essa interação aí entre processador e placa de vídeo. Como é que eles funcionam na realidade, né? E antes também de tudo isso, não se esqueça de deixar se eu gostei. Até porque esse vídeo aqui deu um pouquinho de trabalho, fiz algumas pesquisas. Inclusive vou deixar aí na descrição os links com algumas referências que eu utilizei pra poder fazer o roteiro desse vídeo. Tranquilo? Ah, e ao invés de chamar de placa de vídeo e de processador, algumas vezes durante o vídeo eu vou chamar de CPU e GPU, tá? Porque são as siglas deles e são mais curtas, mais fáceis de falar também. Sendo que CPU, que é o processador, significa Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento. E basicamente o CPU é o cérebro do seu computador. É ele que vai fazer tudo acontecer dentro da sua máquina, já que basicamente todo o processamento é centralizado nele. Já o GPU significa Graphics Processing Unit, que é Unidade de Processamento de Gráficos. E a GPU é responsável aí por transformar toda aquela informação gerada pelo processador em algo que a gente consiga ver visualmente no seu monitor, né? Até porque o processador é responsável ali pra fazer o teu sistema rodar, pra fazer os softwares rodarem. Mas como é que você faz pra enxergar o Windows, por exemplo, na sua tela? Quem transforma todos aqueles códigos gerados do processador, que na verdade são números binários, né? E uma imagem que a gente consiga visualizar com os nossos olhos aqui no monitor é a placa de vídeo ou a GPU. Então quando você abre um programa, o processador é a peça responsável por fazer aquele programa rodar certinho, né? Só que o processador não faz tudo sozinho. Então, por exemplo, ele vai pedir ali pro seu HD ou pro seu SSD abrir o programa que tava guardado dentro deles, né? Já a memória RAM vai ajudar a deixar disponível ali, a pronta entrega, os arquivos necessários pra aquele programa rodar. Mas uma das peças mais importantes nisso tudo é a GPU, ou a placa de vídeo. E ela vai receber as ordens do processador pra poder gerar os gráficos, ou seja, gerar a parte visual pra aparecer no seu monitor pra você conseguir enxergar o que tá acontecendo. Por exemplo, na hora que você entra no Windows, pra você enxergar ali a tela do Windows, menu iniciar e tudo mais, de forma visual. Caso contrário, você não enxergaria nada no monitor, e sim vários números binários que você não entenderia nada. E essa placa de vídeo ou essa GPU pode ser tanto integrada quanto dedicada também, tá? Existem placas de vídeo que já vêm embutidas dentro do próprio processador, que são as placas de vídeos integradas. São placas de vídeos mais simples, né? E normalmente elas estão aí só pra dar vídeo mesmo, elas não costumam ter muita performance. Já as placas de vídeo dedicadas, né? Como o próprio nome já diz, elas são dedicadas. Então é uma peça separada do processador, e ela é focada pra funcionar apenas como placa de vídeo, apenas como uma GPU, trazendo normalmente mais performance. Bom, então resumindo, o processador é como se fosse o chefe do seu computador, ele é o cérebro de tudo, e é ele que dá ordem pra todo mundo. Ele dá ordem pra HD, dá ordem pra SSD, pra memória RAM, inclusive pra placa de vídeo. Então se a placa de vídeo, ela só obedece as ordens de um processador, não é mais lógico a gente pegar um processador, um cérebro, muito mais potente, investir mais dinheiro em um processador parrudo, e economizar na placa de vídeo, já que ela é só uma subordinada do processador? Então, o problema é que essas ordens que o processador manda, não são tão simples assim de serem feitas, né? Entre várias outras funções, uma placa de vídeo é responsável ali por calcular texturas, os polígonos, hoje em dia até iluminação, com ray tracing, né? E são coisas meio pesadas, dependendo do que você estiver fazendo no seu computador. Então por mais que o processador seja o cérebro, o gerente ali do seu computador, a placa de vídeo tem um papel muito importante, e se ela for fraca, dependendo do que você utilizar, ela não vai dar conta de te entregar um bom desempenho. Então vamos dar um exemplo aqui. Se o seu processador é o top de linha, é o melhor do universo atualmente, e a sua placa de vídeo é uma placa de vídeo fraquinha, de entrada, que você comprou lá, só por ter no seu computador, o que vai acontecer é que o seu processador, ele é capaz de rodar o software que você precisa, ele é capaz de rodar o jogo mais pesado que existe atualmente. Só que ser possível do processador rodar, não significa que você vai conseguir ver isso acontecer no seu monitor, porque essas informações irão sair do processador e serão processadas então pela placa de vídeo, para que a placa de vídeo consiga transformar tudo isso em imagem, e você ver na sua tela. E aí que está o problema, se a sua placa de vídeo é muito fraca, ela vai receber ali muitas informações do seu processador, e ela não vai conseguir resolver todas elas, e enquanto o seu processador conseguiria rodar um jogo ali a 100, 200 FPS, você vai ver no seu monitor ali, o jogo rodando a 10 FPS, por exemplo, porque a placa de vídeo não foi capaz de executar todas as ordens que o processador pediu. Isso é o que nós chamamos de gargalo, é quando uma peça é muito mais forte do que a outra. Nesse caso, o processador tinha plena capacidade de rodar um jogo, ou um software que você pediu para rodar, só que o resultado geral foi limitado pela GPU fraca, já que ela não foi capaz de executar tudo aquilo que o CPU tinha requisitado. Então talvez o ideal seja ao contrário, pegar o processador mais baratinho que tiver, ou mais simples, e investir em uma placa de vídeo parruda. Seria isso? E bom, aí nós temos um problema reverso. Se o processador é muito fraco, o processador não vai conseguir nem gerar as informações necessárias para a sua placa de vídeo transformar realmente em algo visual, em gráficos para você poder visualizar. É a mesma coisa de você ser um funcionário ali super proativo, que poderia trabalhar muito bem, mas o teu chefe é preguiçoso e não te dá ordens para você fazer durante o dia. E aí o que acontece? Você fica o dia inteiro moscando, mas você poderia trabalhar muito melhor, se tivesse um chefe melhor também. Então novamente nós temos um gargalo aqui, um processador muito fraco, que não consegue gerar demanda o suficiente para a placa de vídeo trabalhar, sendo que ela podia trabalhar muito mais e entregar um desempenho muito melhor também. E então vem aquele velho clichê que você já estava esperando, que é o equilíbrio. O ideal é você equilibrar as peças, nem muito de um, nem muito de outro, para você ter um desempenho ideal. Só que apesar dessa resposta resolver o problema de forma geral, esse equilíbrio pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, se você é um gamer e precisa de um PC para jogar, a placa de vídeo é a peça mais importante de todo o seu sistema, já que é ela quem vai renderizar e criar todos aqueles gráficos incríveis e imersivos dos jogos. Normalmente, né, os jogos eles são feitos para extrair mais desempenho da placa de vídeo e exigir menos do processador, já que quando você está jogando, você precisa mais de uma imersão gráfica mesmo. Claro que o processador também precisa ser potente o suficiente para poder acompanhar a placa de vídeo. Mas nós podemos dizer que no caso de gamers, todo o seu sistema, a sua máquina, está em volta de uma placa de vídeo potente. Provavelmente quando você for montar essa máquina, você primeiro escolheu qual é a placa de vídeo, ou quais eram as placas de vídeos que você queria, para depois escolher quais seriam os processadores, quais seriam as outras peças. Para quem é gamer, a placa de vídeo é a peça mais importante do sistema. E aí o processador só tem que ser bom o suficiente para acompanhar a placa de vídeo. Agora, se você está montando uma máquina voltada para trabalhar com edição de vídeo, edição de imagens, arquitetura, criação 3D, ou até animação, o seu equilíbrio já é um pouco diferente de um gamer, né? Já que esses softwares que você vai utilizar, eles exigem muito mais do processador do que da placa de vídeo em si. Claro que ainda é necessário você ter uma placa de vídeo boa, né? Uma placa de vídeo decente para você conseguir renderizar os efeitos, para você poder gerar os seus gráficos 3D. Mas o mais importante é você ter um processamento forte o suficiente para aguentar aquele programa rodando, gerando tudo aquilo de informação e simulando todo aquele ambiente para você. Então, para esse tipo de utilização e para esse tipo de trampo, o ideal é você ter um processador mais forte, mas também acompanhada de uma boa placa de vídeo. Não pode ser qualquer placa de vídeo, até porque na parte de renderização 3D, na parte de renderização de efeitos, uma boa placa de vídeo pode fazer diferença também nesse tipo de trabalho. Agora, se você é um programador, trabalha aí com mercado financeiro, softwares em geral que não precisam gerar gráficos 3D ou coisa do tipo, você mal precisa de uma placa de vídeo. Claro que você precisa de alguma para poder utilizar um monitor, mas pode ser uma placa de vídeo básica, como as placas integradas que tem junto com o processador, por exemplo. Porque a sua utilização é muito mais baseada no processador em si. Os cálculos necessários ali para fazer o seu programa rodar não dependem de uma placa de vídeo. Então, se você se encaixa nesse tipo de perfil, é muito mais interessante você focar em máquinas que tem um processador parrudo e que muitas vezes nem sequer tem uma placa de vídeo dedicada. Até porque no seu perfil de uso, dificilmente você vai precisar utilizar algum recurso que venha da placa de vídeo, e sim do processamento bruto do PC mesmo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor a diferença entre processador e placa de vídeo, como é que eles funcionam junto, qual é a física interligada entre eles. Para fazer esse vídeo, deu um pouquinho de trabalho, eu tive que pesquisar para poder ter certeza das informações que estou passando aqui para vocês. inclusive vou deixar na descrição alguns links de referência de onde eu peguei essas informações, se vocês quiserem dar uma olhada. E se vocês puderem dar o gostei aí para ajudar, eu ficaria muito agradecido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!